Fala, galera, bem-vindos ao Hotel Massa-Fera. Olha que loira maravilhosa essa. Gente, sabe onde eu conheci MC Bragança? A gente conheceu na festa do Dom Mano, foi? Foi, junto com a Mirella, aniversário dele. Foi, adorei essa menina doida, igual eu, igual Mirelinha. Hoje nós vamos fazer um checklist de sexo. Ai, meu Deus. Tem aqui no canal outros, ó, com quem que tem? Tem com o Lã, tem com a Mirella, tem com uma galera aí. Você tá preparada? Não vale mentir, Bragança. Tô preparada. Já beijou meninas? Sim. Ela, sim. Já namorou meninas? Só uma vez. Só namorou uma vez? Só uma vez. E meninos? Meninos já. Tem bastante. Mas a primeira vez que você ficou, então, você ficou com um menino. Foi com o menino, Alvin? Menina foi depois. Menina foi bem depois. Mas ficar, você já ficou com mais de uma. Namorar, que você namorou uma. É, namorar, eu só namorei uma. Agora ficar, já fiquei com algumas, assim. Algumas amigas. Você prefere menina do que menina, ou você não tem preferência? Eu prefiro os dois. Então não tem preferência. Já fez amor com o MC? Já fez amor com o MC mulher? Meu Deus. Fala no meu filho com o MC. Você já fez homem? Quem? Não, homem. Não, homem. Não, homem. Don Juan? Não, não. Não? Don Juan é um gatinho. Gui? Já? Já fez amor a três? Sexo a três? Sim. Eu adoro ela. Esse copo vai sair, tipo, no vídeo? Não tem problema? Não tem problema, sim. Não vão achar que é água, né? Vão achar que é água. Vão estar gravando tudo. E é o que? É melhor tirar isso daqui, né? Porque toda hora não beber isso. Vai parecer que vão achar que eu sou a menina do copo. Porque eu estou segurando o copo no vídeo inteiro. Você já fez amor a três com o quê? Com dois meninos ou um menino e uma menina? Com duas meninas. Três meninas. Então eram três meninas? Três meninas. Maravilhoso. Ela acabou de falar que ia deixar o copo ali, Joyce. Ela pegou de volta. Eu amo. É que eu estou preocupada. Deve ficar parecendo no copo. Tipo, as pessoas vão olhar para mim e falar. Ela só fica com o copo, né? O copo é ela. Eu sou o copo. Só que eu queria deixar o copo ali. Só que eu peguei o copo de novo. Não sei por quê. Joyce, ela é muito louca. Ela é igual a eu. Ela é igual ao seu. Braganta, doidinho. Já fez amor com o estranho? Alguém que você conheceu no dia? Já. Já. Já parou de fazer amor porque você não gostou do pipi do cara? Já. Aí você fala o quê? Eu falo que eu estou com sono. Eu já parei. Também é péssimo, né? Não, não. Cara, eu já conheço um cara, vários já, assim, que você olha e fala, nossa, o cara é da minha vida. Aí você vai para a cama, parece que joga um balde de água fria, né? Péssimo. Já parou de ficar com uma menina porque você não gostou da pepeca? Não. Não? Você já fez amor na cozinha? Já. Já fez amor na escada? Em todos os lugares da casa que eu posso imaginar. Meta de vida sexual. Ai, meu Deus. Ser a Bragança. MC Lan, Mirella, seus caros no chanelo. Olha, na escada, na piscininha, no sofá, em todos os lugares. Gostei. No parque de diversão. No parque de diversão. Na verdade não era um parque, era uma roda gigante que era no meio da avenida no México. Você fez na roda gigante? É, mas estava ali em cima. Mas ela não roda? Sim, mas até ela descer demorava um século. Acho que era cinco minutos para subir e cinco minutos para descer. E quando ela estava descendo, eu já estava olhando ali, já. Estava sabendo que ela estava descendo. Que maravilhosa! Mas aí, a hora que ela desceu, você parou um pouquinho, daí a hora que ela voltou a subir, você voltou a fazer? É. E a cabine do lado não dá para ver? Tipo, não tem um. Não, é longe uma da outra. É, tipo, bem distante. Mas também, você vê, você não está nem aí, tá? Ninguém me conheceu. No México. Nossa, o povo deve ficar louco que é bonita desse jeito. Você já fez amor no mar? Já. No mar? No mar. A areia não incomoda? Não, eu estava um pouquinho mais fundo. Um pouquinho mais fundo. Já fez amor na sacada? Já. Em várias sacadas. Da minha casa, da casa dele, de todos os hotéis que eu já fui. Você está solteira? Solteira você está namorando? É, eu estou assim, enrolada. Com menino ou menina? Com menino, né? Ué, não sei. Então você está enrolada. Não, enrolada não. Difícil essa vida, né? Eu estou solteira, pra falar a verdade. Não estou... Nem eu sei o que eu estou mais. Nem ela sabe o que ela está. Eu estou namorando. Gente, antes de acabar o vídeo, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Nossa. Muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia, às 17 horas, meus. Às 9 da noite tem quadro de outras pessoas. Às 11 da manhã, quadro de outras pessoas. Me fala uma coisa. Pra acabar, eu queria que você me ensinasse a fazer o... Aquele que você consegue fazer com o bumbum, assim, que eu não consigo. O céu bumbum? É. Tutorial. Como é que é? Vai ser um tutorial de como sentar. Mas é esse daqui, ó. Meu Deus. Ou não. É isso. Vai, vai, vai. Falta colocar o fone. Mas como é que você faz? Você senta... Assim. Sim, eu puxa, 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 puxa. Você está puxando aqui? Estou. Me explica. Como é que é? É só puxar do meu bumbum. Então puxa, deixa eu ver. É só puxar. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Eu não consigo puxar. Você vai... Tchau, gente. Eu sou doida, né? Isso não dá, não.